Olá, eu sou Mabel Cesar E eu sou Rayane Mediato E nós somos criadoras do projeto Defensores da Dublagem E a gente vai dar continuidade, então, à nossa segunda semana de conteúdos diários sobre dublagem Respondendo perguntas que vocês mandaram pra gente Nós já fizemos a primeira semana, foi um sucesso, vocês mandaram muitas perguntas Então a gente tem que fazer agora a nossa segunda semana E o tema de hoje é o processo da dublagem, como ele se dá Muita gente pergunta pra gente onde é que começa a dublagem, pra onde vai, qual é o meio do caminho Enfim, esse vídeo é pra explicar esse processo todo Então eu vou pedir pro nosso editor colocar aqui na tela a imagem do processo de dublagem A gente usa essa imagem nos nossos cursos E eu vou explicar pra vocês detalhadamente o que acontece Seguinte, o projeto, o filme, começa na mão do distribuidor Que é o cliente inicial, pode ser um canal de TV, pode ser o próprio distribuidor que fez o filme Pode ser uma emissora, enfim Ele manda pro estúdio de dublagem e o estúdio vai checar se aquele material que ele recebeu tá ok Se o vídeo tá bom, se o script está legal e se os canais de áudio estão legais Explica o que é que é o canal de áudio Quando o filme vem pro estúdio, ele vem em dois canais de áudio O canal dos diálogos, que são as vozes, as conversas, as falas E um canal chamado MIE, Music and Effects Músicas e Efeitos Nesse canal vem todos os barulhos, os sons de rua, as músicas, barulho de restaurante, porta batendo Tudo isso vem nesse canal de MIE E aí, se tiver ok, canais de áudio ok, o vídeo ok, ele vai mandar pra tradução A tradução vai receber vídeo, script, traduzir e gerar o script em português Esse script em português vai pra mão do marcador Que pode ser o diretor de dublagem Ou um marcador, que hoje em dia os estúdios têm os próprios marcadores O que é o marcador? Ele marca o texto E aí eu vou pedir pra Rayane parar um pouquinho Porque a gente vai fazer, isso exige um vídeo apenas pra isso A gente vai fazer um vídeo sobre marcação e levantamento e loops E loops e anéis E nesse vídeo a gente vai explicar exatamente o que é marcar o filme Fazer levantamento do filme e dividi-lo em loops ou anéis Exatamente Então o marcador divide o script em loops ou anéis Pra poder entrar em dublagem E aí esse script tá pronto pra ir pro estúdio Ele entra pro estúdio, fica ali uma semana, 15 dias pra ser dublado Às vezes é alguns dias E aí depois de dublado ele vai pra mixagem É o mixador que cola o áudio na imagem E aí depois do filme pronto Alguém vem revisar Às vezes quando o prazo tá muito apertado Essa etapa da revisão é queimada E o próprio mixador revisa o vídeo Que não é o ideal Exatamente E aí ele vai ver se tem alguma fala com pronúncia incorreta Algum nome que foi falado meio esquisito Alguma fala faltando Algum barulho que vazou Enfim, qualquer coisa que precise de um conserto E aí chama o dublador pra estúdio de novo E ele vai fazer o retake Ou conserto Ou correção Correção Exatamente E aí faz a correção Insere lá Cola de novo no vídeo Fica completo E aí o produto tá pronto Pra voltar pra mão do distribuidor E ir pra exibição Lembrando que às vezes o filme é mixado lá fora Então a gente faz toda a captação das vozes Das falas E esse processo de mixagem De juntar o canal do ME com o canal das vozes Não é feito no Brasil É feito lá fora E aí vai pra lá E aí o cliente tem total domínio O produto é dele Ele mixa E depois ele exige Isso acontece geralmente em cinema Quando é um produto muito importante Porque eles querem cuidar diretamente lá É E aí geralmente acontece isso E aí depois de pronto O produto vai pra exibição E esse processo inteiro Às vezes demora um mês Um mês é o prazo ideal Pra fazer uma boa dublagem Só que às vezes dura 15 dias Às vezes é pra mesma semana Enfim, é uma loucura E isso afeta diretamente na qualidade do projeto dublado Quanto mais tempo a gente tem Melhor dublado Ele fica Mais cuidado ele vai ser Vocês podem ter certeza Quando o filme é pra ontem Tem que ser pra ontem Porque já vai exibir daqui a 15 dias Daqui a uma semana É Realmente a qualidade dá uma caída Infelizmente E esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal Clica aqui embaixo agora Se inscreve aqui Dá um like no vídeo É muito importante pra gente Deixa seu comentário Falando o que você achou do vídeo Por favor Dá o feedback que a gente adora A gente quer saber o que você tá achando Mandem mais perguntas E passem nossos vídeos adiante Pessoas que você sabe que curte dublagem Tá bom? E curte a nossa página lá no Facebook Mabel César e Raiane Imediato Pra vocês ficarem atentos A qualquer conteúdo que a gente liberar por aí Tá bom? Até o vídeo de amanhã Beijo no coração Oi, peraí Não vai embora não Calma aí Você sabia que a gente escreveu um livro Sobre o universo da dublagem? É isso aí O livro se chama O Guia Definitivo de Tradução pra Dublagem E nele você encontra Tudo o que você queria saber Sobre o universo da dublagem Isso inclui A história da dublagem Os jargões dos dubladores Os termos utilizados na dublagem Dica de tradução Dica de redaptação E o último capítulo Falando tudo o que vocês perguntaram pra gente Olha que legal Vocês perguntaram pra gente A gente colocou as perguntas no livro E respondeu Então o livro tá em formato digital Pra você ler onde você quiser Exatamente Clica aqui embaixo Na descrição do vídeo A gente botou o link de acesso Pra todas as informações do livro Clica ali Se informa E adquira o seu A gente botou o link de acesso A gente botou o link de acesso A gente botou o link de acesso E aí